Oi galerinha, hoje eu vou jogar para pé, eu sou o Palmeiras, eu sou o São Paulo Começou o jogo, Palmeiras e São Paulo Chegou do Brasileirão, né? Chegou do Brasileirão Chegou do Brasileirão, chegou lá, bateu Chegou, escapa, gol Palmeiras, escapa Chegou do Brasileirão, de passa Chegou lá, bateu Escapa do São Paulo Chegou, roubou a bola Laza para o Palmeiras, no início do jogo Acho que em minuto, eu também aqui quatro A filha, a boleda A filha Chegou lá, arrumou o Dudu Chegou a bola, ele tem o Palmeiras Passa o Dudu Dudu, chegou Cruzou o Wesley Defendeu o rebaixo Quase, eu vou com o Palmeiras Não, não é que eu quero que eu estou tirando Vira no cão Eu vou tirar no cão E passar no Patrico O Patrick volta, me dá certo E tira no Patrico Chegou ali, está pedido para o Leio Sete a cabeça Vou, 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 escapa Rapa, foi, vou lá Ó, tudo deu Palmeiras Scarco Bateu Tira a Miranda O Miguel tá lá no carrinho Eu queria explorar Vira a bola Vira a bola Gol Felipe Alves Vira a bola A galera já não pegou na bola Vira a bola Socha Chega lá para o meu irmão Vira a bola Jogo do base não Vira a bola Vira a bola Vai passar por um inimigo Lá 11 é para o meu irmão Descarpa Miranda Vira a pele Vira a bola Olha lá Despaixando de bola aqui Vira a bola Se atrapalhou a minha A bola do Vila Wesley Vira a bola do Vila Olha Ela foi um cheiro Só pode debaixo para o ataque São Paulo Jogou Jogou a bola do Vila Jogou a bola do Vila Arra a bola do Vila O final do primeiro tempo, o balão de palmeiras, mais quatro minutos a crescer. Vou olhar, tocando o balão de palmeiras, até chegar lá na frente. Acaba por um tempo. Começa no tempo, o balão de palmeiras, um gol de Scarpa, um gol de Wesley. Vou passar errado ali, balão de palmeiras, trocando a bola ali. E o balão de palmeiras, tá lá Caleri, bateu pra fora. Como é que deu esse gol? É só chutar. Aqui sai do goleiro, o palmeiras, o Everton. E roda mais uma vez. Caleri chegou no passo rápido. Outra chance do São Paulo. A gente não tem mais chance do São Paulo, do que eu cometei. Bateu o velho de longe. Já defende o Cláudio. Eu passo no Rafinha, Rafinha, que é São Paulo. Chegou, bateu o defende, o Elton. E do Paulo Patriche, chegou, bateu o gol. São Paulo, Batete. Indiminei o São Paulo. Tirou a arra da bola. Batete do outro número. O topo. Desar o palco menos. Utilize o esgotamento do meio tempo. E o único gol do São Paulo agora. No centro do tempo. Ele. Tentameiras. Tarei no apriar. Bateteu. Gol. Palmeiras. Fez a bola. Palmeiras. O do 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 do. Ele joga o Palmeiras. Assim que o São Paulo fez, o do 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 do. Fica a torna do São Paulo. E tem saída do jogo, São Paulo. Tão bom que tu queres. Vai lá. Lula. Bateu de longe. Bateu bem rápido. Olha lá. Bola em Marcos. Deixa eu ir para o Poumeiras. Vai para o palmeiras. Final de jogo, 80 minutos. Mas ninguém vai ganhar. Ninguém vai ganhar para a taça. Vai lá. Vamos lá. Um ativo de pataca agora. Vai lá. Estou tirando a Escalma. Não conseguiu. E o Veiga bateu, defendeu, tirou Miranda, quase gol contra, quase gol contra, tirou, tirou, eu matei teu quarto gol, deu a trave, tirou de meta, acabou o jogo, vai no jogo, dá a chuta a Buleida, pegar a Max Rocha, eu só tô dando a chuta, tenta fazer gol do meio do campo, vai lá, não acaba jogando não. Acaba o jogo, 3x1 para o começo. E eu ganhei, se gostou do vídeo deixa o like, se inscreve no canal e não se esqueça de ativar as notificações. Até a próxima, tchau!